Olá, tecnologia, o que nós temos para poder pagar nossos boletos, que é um valor alto, ou eu comprei de uma loja que não parcela, se eu posso pagar em cartão de crédito parcelado? Tem algum aplicativo que faz isso com segurança? Tem. PicPay, só que antes o boleto onde você girou tem que ser seguro, tá bom? Porque tem muita loja aí que é, ó, pague com boleto que sai com desconto, fica forçando, você paga com boleto, presta atenção, tá? O PicPay, ele vai pagar normal, só que você pode não receber o produto lá, tá? Porque o importante é de onde vem esse boleto. Ah, não, é um condomínio, é que é uma conta alta aqui, eu não consigo pagar, tenho que parcelar, ótimo, não tem problema, tá? Presta atenção só de onde vem o boleto. Bom, vamos lá. No PicPay, quando você for pagar, paga como boleto, olha lá, pagamentos, né? Aí você rastreia o boleto, código de barras, boleto, qualquer boleto se for pagar, tá? No PicPay. Só que aí lá tem uma opção de cartão de crédito para você parcelar, aí você põe seu cartão de crédito, cadastra direitinho, vai gerar um comprovante.